Pô pessoal, aqui é o Rua Negócio, estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Sword, meus amigos, estamos aqui na Power Plant, aqui por fora do estádio de Hammerlock, em Malta, Sarilhos, não é? Estamos perante o Dia Mais Negro e temos que ajudar o Leandro, que está a lutar contra este bicho. Deixa um likezinho e se quer gostar do Pokémon, inscrevam-se aí no canal, tenho aí várias séries, não só do Pokémon, de outros jogos, então inscrevam-se em mais de 1600 vídeos para ver, então, inscrevam-se aí, muita coisa para ver, bora. Vieste ajudar-me mesmo com este perigo todo? Obrigado Hop e tu também Ruben, vocês dois cresceram imenso, mas não precisam de vocês crianças se preocuparem, parece que o poder do Eternatus estava... Prevundi que a minha equipa fizesse Dynamax, mas tivemos uma hora do campeão igual, já a azar do resto da minha equipa de campeão conseguiram enfraquecer o Eternatus, agora posso apanhá-lo simplesmente com uma poca bola e isto vai estar tudo sob controle e tudo vai voltar ao normal, então vê isto, vai ser uma verdadeira captura de campeão. E aí, vai para o que é bola, bro? E aí, vai para o que é bola, bro? Um? Aí, é bem! Mano! Partiu a poké bola há meio? Aí, é bem, o que é isto? Mano, o que é isto? E aí? O que é isto? Oxlice? Dynamax Cannon! Aí, é bem! Mano! Mano! Cross Poison! Boa! Música esquisita, velho! Flamethrower! Já me está a mostrar os movimentos todos! Era bem, Drano! Deve ser Veneno e Dragão, não é? Levo o de Carbonite! Drill Pack! Dynamax Cannon! Mano Velho Que é isto? Mais um Cross Poison Falhou? Não afeta, pois E... Tá Acho que era para derrotá-lo Não era para apanhá-lo Acho Yeah Aia, bem Mano, o que é isto? Mano Que porra é isto, velho? Aia, bem Boa enorme Vamos juntos, Robin Ah, não consigo usar movimentos Mano, está a aparecer ali uns flashbacks Do nada Esqueci-me Encontramos o espada e o escudo No... No Slumbering Wild Oba, não usei-se a espada Pode estar velho e empoeirado Mas tem que ser Bora Bora E a mano dá para atacar o gajo Hã? O que é que se passa aqui? Oh 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 São eles Ai, é bem Mano Mano Oh Ai, é bem Chegaram Ai, a mano Que arrepios, velho Ai, a mano Se não é a maior cutscene de sempre Mano, que porra é esta? Mano Que bom estropar Dauntless Shield Pressure Ai amar essa música Ora Rock Slide Primeiro Howl Aumentou o ataque A todos Farol As Amazenta Lightscreen Max Wormwind Em mim fogo, porquê? Double Edge Ai parece que podemos usar os nossos movimentos Obrigado Ascens e Amazenta E Flashbacks ali E Flashbacks ali Be ebeno Blade Mano Eita bem Mano Be ebeno De Pes Max Flair Estás bem? Liquidation Double Edge Eu usei Liquidation porque eu mesmo Agora que eu percebi que ela é Dragão Jesus, não tirei nada Oh, calma, tirei sim Defensa Fel Rock Slide, ah, Rock Slide não, Draw Lock Behemoth Blade Graças era uma Liquidation Pague a mano Max Worm Wind Double Edge, RIP Aguentou Aguentou Bora Behemoth Blade Está quase Behemoth Bash Max Worm Wind Max Worm Wind Snorlax Vou terminar com Rock Slide não é preciso, mas... Howl Ele quer que eu termine, não? Ah, eu vou usar B&M, acho eu Dá-lhe Logs Amazil, não tem? Crunch, chata Não, ainda não está Não, ainda não está Max Flair Ora, Ausation já foi Rock Slide! Está feito É isto, rápido Ruben, tenta apanhar o interno da Tchagana Bora Fica grande e... Vai! Meu Deus! Mano... Está a resistir tanto Já foi Olha o que ele resiste velho Vai! Vai! Vem! Está feito! Bora! Deu! Está limpo Mano... E termina... O dia mais negro E termina... Wow! O que foi esta cat cinzas? O que foi esta batalha? Winden! Será que ainda terminámos com... Três dias depois? Só bora bro! Então o presidente... Tipo... Deu-se! Tipo basicamente... Entregou-se! Nunca pensei viver para ver esse dia! E ele acordou o Eternatus e quase causou uma catástrofe para a região inteira! Wow! Tu viste o que eu vi? Portanto... Aí é bem! Entregou-se mano! Não sei quanto a ti! Mas eu... Dormi... Incrivelmente! Toda a gente ainda está a falar sobre o que é que se passou! Mas pelo menos as coisas estão de volta ao normal agora! Conseguimos mesmo derrotar o Eternatus juntos com os Amazentization! Eu nasci ali e bem! Ele está a ser ali! Está a insistir em ter o campeonato... Contigo hoje! Mas... É um bocado demais não? Achas que... Tenho a certeza que consegues? Não tenho... Nem para ele tenho tanta certeza! Ele magoou-se pesado! Durante toda aquela catástrofe! Mas entendo como ele se sente! Parece que ele está à espera para sempre! De se ver e enfrentá-lo num combate a sério! Então vai! O combate vai ser no Winden Stadium! Onde mais? Então ainda vamos ter o combate! Ainda estou invencível! Por incrível que pareça! Vamos apreciar esta vista aqui de baixo! Oh! Está a passar o comboio! Oh! Está a passar o comboio! Oh! 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 ôi! E aí! É o Ruben! Mostra o que podes fazer! Bom, acho que é melhor eu guardar aqui! Apesar de que eu acho que não vai ser preciso Eu confio na minha equipa Vai Ruben Tens que derrotar o Leon Só tens que E bom eu decidi parar o episódio por aqui Porque vai ficar muito longo Então espero que tenham gostado E no próximo episódio Vamos então à tão aguardada luta Contra o Leon para a Champion Cup Para ver quem é Que vai ficar com um título de invencibilidade Então malta Fiquem bem despeço-me por aqui Espero que tenham gostado Até à próxima Fui